Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, são 2045 de hoje. Semana-feira, 30 de julho de 2012, vamos lá no chefe. Uma rebelde mexicana agita o rio, você vai saber a respeito na sessão de aviso. Novidades na pauta às aulas, mais escolas com PMs. Na sessão ataque ou à vista. Alemão pague. Você vai saber a respeito do teleférico, né? Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com alguma notícia, em frente ao fuxilico e com a piadinha do dia. Hoje tem o seu negócio, da promoção Arte do Dia Soja Amorim. E essa, o Jornal André Amorim começa agora. Essa, o Jornal André Amorim está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Sem, sem, sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pura matemática. Três importantes membros da sociedade, convidados a definir o amor, não conseguiram fugir de sua visão particular do assunto. O médico. É uma doença, pois acaba invariavelmente na cama. O político. É uma democracia, pois dá prazer tanto se está por cima, como quanto se está por baixo. O matemático. É uma expressão algébrica, pois eleva um membro a sua potência máxima, fecha entre parênteses, extrai até a raiz e reduz ao mínimo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gia de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Novidades na volta às aulas. Mais escolas com PMs. Já são 110 em 10 protegidas. Veja a lista das que vão ganhar segurança hoje. Estudantes terão de fazer provão para testar se entendem o que estão lendo. Detalhes na página 3 do dia. Na página 10 da Seção Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prefeito do Rio e candidato à reeleição, cai de skate no Parque de Madureira, onde anunciou regras para uso da pista. Na página 10 da Seção Rio de Janeiro, taxímetro, começa hoje a vistoria anual. Confira o calendário. Nas páginas 28 e 29 da Seção Dia D, uma rebelde mexicana agita o Rio. A cantora e atriz Dulce Maria grava a cena na Record e elogia a garota dos cariocas. Aliás, Dulce Maria é muito gata, viu? Na página 25 da Seção País, Dirceu acusar a Roberto Jefferson de ter inventado o mensalão. Na página 12 da Seção Rio de Janeiro, traficantes com fuzis atacam a UPP do Falé Fogueteiro. Na página 20 da Seção Economia, a listão de empregos tem 30.649 vagas e salários até 14 mil reais. Na Seção Ataque, ouro à vista, Neymar marca nos 3 a 1 sobre a Biela ou Rússia e Brasil garante a vaga em Londres. Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia. Ah, anteontem, o Brasil derrotou a Nova Zelândia por 1 a 0. Cor de... Vem, Cristiane! É, da Cristiane, é verdade. Nas páginas 3 e 5, ou melhor, entre as páginas 3 e 5... Ah, não é na Seção Ataque, não é no Caderno Ataque. Hoje, como segunda-feira, é Caderno Ataque. Na matéria ou à vista, detalhes nas páginas 6 e 7 do Caderno Ataque. Nas páginas 3 e 5 do Caderno Ataque, Fluminense fica no 0 a 0 com o Galo. E Flá é goleado pelo São Paulo. 4 a 1. Nas páginas 4 e 5 do Jornal O Dia, alemão para gringo. O teleférico que vai se tornando rotina para as cariocas caiu nas graças dos turistas, como as norueguesas Marie Wilklen e Marie Kvarno. O ponto de partida é a Praça das Noções em bom sucesso. Um bairro que já viveu dias melhores, hoje sofre com a desordem e o consumo de craque pelas ruas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal O Dia. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Kristen Stewart, implora por perdão de Robert Pattinson, diz o jornal. A atriz faz de tudo para votar com o intérprete de Edward Cullen. A história entre Robert Pattinson e Kristen Stewart ainda está longe de terminar. De acordo com o jornal The Mirror, Kristen está implorando por perdão, mas Robert Pattinson ainda está indeciso sobre qual decisão tomar. Segundo informações do radar online, Pattinson, que deixou a casa onde ambos não lavam juntos em Los Angeles, ainda conversou pessoalmente com a atriz e apenas trocou algumas mensagens de texto pelo celular. Ainda de acordo com o radar online, Pattinson está ansioso para conversar frente a frente com o diretor Rupert Sanders para saber o que houve entre eles. Kristen já traiu sua confiança e não tem certeza que ela lhe dirá tudo o que aconteceu. Por isso que ele quer falar com o Rupert Sanders, que tem uma mulher e uma família para salvar. Então, Rob acredita que ele pode ser honesto com ele, disse uma fonte. Ainda no assunto Robert Pattinson, Robert Pattinson quer falar com o Rupert Sanders sobre seu romance com Kristen Stewart. Depois da traição, Astro quer descobrir o que realmente aconteceu. O ator está curioso para saber detalhes do que aconteceu entre sua namorada e o diretor de Branca de Neve, O Caçador. Devastado, Robert saiu da casa que compartilhava com Kristen em Los Angeles, na quinta-feira. Uma vez que fotos que flagraram a atriz em um caso com cineasta casado de 41 anos foram divulgadas. Rob quer ter um bate-papo de homem para homem com Rupert, para descobrir exatamente o que aconteceu entre ele e Kristen. Uma fonte próxima a Robert, disse ao site RadarOnline.com. Kristen já traiu a sua confiança uma vez, por isso ele não pode ter certeza de que ela irá revelar exatamente o que aconteceu entre ela e Rupert. Rupert tem uma esposa e uma família para salvar, então Rob sente que ele não tem mais nada para perder e ser honesto. A fonte também revelou que Robert se sente duplamente traído, pois confiava em Rupert e não tinha ideia do que os dois acabariam tão próximos. Rob realmente foi pego de surpresa com isso e está passando as fases típicas de quem é atraído. Ele estava ferido e com o coração partido, em seguida irritado e chateado. Agora ele só quer respostas. Ele não está pronto para conversar com Kristen. É muito louco, por isso ele vai falar com Rupert. Kate Perry, via embaixatriz das batatas fritas. Estrela Pop, representa a marca Pop Ships. A cantora tornou-se uma representante oficial da batata frita de saquinho e também está investindo na empresa. Kate se descreveu como parceira criativa da marca e está muito animada para trabalhar com a empresa porque ela é totalmente viciada no lanche incrocante. Em um comunicado ela disse Eu lembro que era tarde da noite e eu estava desejando um lanche na meia noite sem culpa. O saquinho parece um mini bar. Eu fiquei agradávelmente surpreendido com o universo do rótulo e vi que era uma escola mais saudável. Eu fiquei viciado depois da minha primeira mordida. A Pop Ships e a Estrela Pop de 27 anos estão trabalhando agora em uma campanha publicitária para TV e mídia impressa que será veiculada pela primeira vez durante o outono norte-americano. Estamos entusiasmados em um ser que Kate Perry, Estrela Pop Global, é fã das Pop Ships e juntou-se a nós como investidora e embaixatriz, a empresa declarou. Kate não é a primeira celebridade a se juntar a Pop Ships. Outras estrelas que investiram na empresa incluem Ashton Kutcher, David Ortiz e P. Deere, que foi Posteri, que foi Champa Scrums, né? A Pop Ships é uma alternativa saudável de batatas fritas que por causa da técnica de alta pressão de cozimento contém menos da metade da gordura comparado com os salgadinhos convencionais. E agora a última do Jornal André Amorim A última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Michel Teló é furtado em um hotel no Pará. Cantor teve seu Rolex de 30 mil reais levado por um homem. O homem foi preso nessa quinta-feira acusado de furtar um relógio na marca Rolex de Michel Teló. O cantor esqueceu o relógio em um hotel de Marambá, no Pará. O Rolex, avaliado em 30 mil reais, já foi recuperado e enviado de volta à assessoria do cantor. Teló fez um show na terça-feira, dia 24, em Rondon, do Pará a 130 quilômetros de Marambá. Na manhã de quinta-feira, dessa quinta-feira, o hotel em Marambá entrou em contato com a polícia civil, relatando o sumiço do objeto. Os policiais foram ao local e identificou um funcionário da lavanderia do hotel como o autor do crime. O homem, segundo a polícia, encontrou o relógio perdido em meio à roupa de cama utilizada pelo cantor e o subtraiu. O funcionário recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ele trabalhava havia um ano e oito meses na empresa. Empregados do hotel, ouvidos pela equipe local, afirmaram que ele sempre agiria de forma correta. De acordo com a polícia, o acusado disse não imaginar que o relógio tivesse valor tão alto e que pensou que ninguém fosse perceber o sumiço. Segundo a assessoria do cantor, o caso já está resolvido. Ainda bem, né? Melhor para o Michel Teló. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Moinho, edição 2045. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Uma vida abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Valtime. Fui. A Valtime é a Valtime é a Valtime é a Valtime. A Valtime é a Valtime é a Valtime. A Valtime é 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 a Valtime. A Valtime é 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 a Valtime. O que é isso?